A Canga de Madira A Canga do meu destino carrega a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vivem meus sonhos despedaçados Na estrada vi por a cana que me ficou Por onde eu puxi no carro de ambos estejam A Canga do meu destino carrega a vida A Canga do meu destino carrega a Canga do meu destino carrega a vida Até que o carro da vida ouve a paz No lama sal sem saída do coração A Canga do meu destino carrega a vida 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 E nós natões se herdeiro nos areus Ficou o pó da saudade no cabeçalho E o choro de minha mágoa nos seus portões Quando temos nossa cana, mas nós não temos Puxando apesar da carga da solidão Até que o carro da vida um dia pá Não lama a sal sem saída do coração